Uma dúvida muito comum das pessoas que acessam o meu site, também o meu canal no YouTube, é sobre quais as principais vantagens e desvantagens do Linux e do Windows, comparando um sistema com o outro. Então, aqui nesse vídeo eu vou comparar os dois, usando as versões mais recentes de cada sistema, o Windows 10, e do outro lado vai ser, representando o Linux, vai ser o Ubuntu 16.4, por ser uma das distribuições Linux mais usadas atualmente. Então, vamos lá, a comparação. Em questão de preço, enquanto a Microsoft cobra pelo sistema, apesar de que essa última versão, o Windows 10, tem opção de atualização gratuita, mas não deixa de ser um sistema pago, né? E, por outro lado, as distribuições Linux, como é o caso do Ubuntu, são sistemas operacionais totalmente gratuitos, e que podem ser copiados livremente por se tratarem de softwares livres. A licença do software livre permite isso. Mas, além disso, quais são as vantagens e desvantagens de escolher um sistema ou outro? Cada um dos sistemas tem diversas peculiaridades que os fazem únicos. Cabe ao usuário decidir qual dos dois sistemas mais combina e que melhor lhe agrada na hora de mexer, na hora de instalar no seu computador. Então, vamos às vantagens e desvantagens do Windows 10. Um dos motivos que levam as pessoas a não trocar o sistema operacional é ter medo das diversas mudanças que podem ocorrer de um sistema para o outro. E uma das principais vantagens do Windows 10 e do Windows, de forma geral, é que ele é mais familiar, é muito semelhante a versões anteriores. Mesmo com esse novo modelo de visual do Windows 10, que é uma junção do 7 com o 8. Então, essa versão do Windows é bem familiar para o usuário. Outra característica é que, após a parceria da Canonical com a Microsoft, uma das novidades que foram incluídas na atualização mais recente do Windows 10 foi a possibilidade de se usar comandos do terminal Linux no Windows. Então, uma coisa que antes era uma vantagem exclusiva do Linux, que é os muitos recursos que tem no terminal do Linux. Tem muitos recursos que até pouco tempo atrás não tinha no Windows, mas agora o Windows 10, no caso, é totalmente compatível depois dessa parceria que ocorreu. Então, isso deixou de ser uma grande vantagem do Linux e agora deixa os dois, nesse caso, pelos recursos do terminal, e deixam os dois de maneira equivalente, apesar de que o terminal, obviamente, vai sempre funcionar melhor no Linux do que no Windows. Uma outra vantagem do Windows é ligada diretamente aos gamers, o pessoal aí que adora jogos de computador. Então, embora no Linux tenha tido uma grande evolução nos últimos anos, tem o Steam, tem um grande trabalho que está sendo feito, uma grande evolução foi feita nos últimos anos na parte de jogos no Linux, mas o Windows continua levando vantagem. Nessa área, a grande maioria dos jogos continua sendo para o Windows, apesar de ter evoluído bastante a área de jogos do Linux. Os drivers de vídeo estão ficando cada vez melhores, tem muitos jogos na plataforma do Steam, você pode baixar uma grande variedade de jogos para o Linux, mas o Windows continua sendo vantagem. Se você é um gamer, provavelmente, você vai preferir o Windows. Infelizmente, mas uma grande evolução está sendo feita no Linux, e acredito que em breve essa diferença vai ficar cada vez menor, vai ser reduzida cada vez mais. Mas, de qualquer forma, dependendo do jogo, no caso dos usuários que gostam de jogos, dependendo do jogo que você gosta, o Linux é uma boa opção. Uma grande novidade da versão atual do Windows é que o Microsoft Edge substituiu o Internet Explorer como navegador padrão, e ele torna a navegação um pouco mais rápida, mais eficiente, resolvendo vários problemas que já existiam no Internet Explorer. Então, não que isso seja uma vantagem, isso não é uma vantagem em relação ao Linux, porque, na minha opinião, pelo menos, o Google Chrome e também o Firefox são superiores ao navegador da Microsoft. Mas, isso, ele melhorou, o navegador padrão da Microsoft melhorou bastante em relação ao que era o Internet Explorer anteriormente. Isso é uma grande evolução no Windows, assim como o Linux teve uma grande evolução na área dos jogos, mas o Windows não supera, em questão de navegador, não tem como superar o Linux. Na verdade, em questão de navegadores, eles vão estar no mesmo nível, porque tanto o Mozilla Firefox quanto o Chrome têm versões para os dois sistemas, então, não tem como competir entre esses dois, a não ser que seja pelo navegador padrão. Dependendo da distribuição, pode ser o Chrome, ou o Chromium, ou o próprio Firefox, dependendo de qual seja a distribuição, é bem provável que vai ser uma dessas três opções e, com certeza, vai estar acima desse navegador, de qualquer navegador do Windows. Então, não vai ser tanta diferença, assim. Não é como na área dos jogos que o Windows ainda tem as vantagens, eu gostaria que não tivesse. Muitas pessoas comentaram em um artigo que eu falei sobre isso, que o Windows leva vantagem na área dos jogos, muita gente questionando, criticando de alguma forma, mas não tem como. No momento, não tem como. Linux está ficando cada vez mais forte nos jogos, mas o Windows ainda leva vantagem. Mas, mesmo assim, você tem muita possibilidade, muita possibilidade, muitas opções de jogos que funcionam com boa performance, com bons drivers de vídeo, no Linux. Principalmente, quero destacar principalmente a evolução que teve nos últimos anos na plataforma Steam, em caso de jogos comprados. Além do Steam, não podemos esquecer também da possibilidade de se usar jogos feitos para o Windows, que não tem versão, que oficialmente não tem versão, usando o Wine, ou o Play on Linux, e você criar essa camada de compatibilidade para jogar os jogos no Linux. Em alguns jogos, funciona bem, com boa performance. Em outras, a performance pode não ser tão boa assim, ou ser um pouco inferior à performance do jogo funcionando no Windows. E uma coisa também, que é uma grande vantagem do Linux, é toda essa comunidade do software livre que foi formada em volta do Linux. Toda essa comunidade que dá apoio, que colabora para o desenvolvimento do Linux, para o Linux se tornar ainda melhor. Tem muitos colaboradores que ajudam com traduções para outras linguagens, que colaboram na área de programação. Tem muitos que ajudam na divulgação do sistema, ajudando o sistema a ficar mais popular. Tem uma grande comunidade, o que no software fechado, o código fechado, não existe isso. Não existe isso. E foi formada toda uma comunidade, uma comunidade muito forte, muito atuante no mundo todo, além das várias empresas que investem muito nessa área, como Canônica, ou Red Hat, e várias outras empresas que investem bastante, que botam funcionários mesmo para trabalhar nisso. E tem todos esses colaboradores voluntários, tem várias comunidades, comunidade do Debian, muito forte, e de várias, várias outras distribuições também. E isso torna o sistema de uma forma que você consegue e ajuda. Você tem alguma dúvida, é muito fácil encontrar alguém que possa te ajudar em algum fórum, algum lugar na internet, sites e blogs. Se formou uma comunidade forte em volta disso, coisa que não existe nada perto disso nos sistemas Windows. e em outros sistemas também, Mac. Então, outras vantagens do Linux estão a partir de segurança, inquestionável isso, vantagens óbvias de segurança no Linux, a questão de vírus, o Linux ser, não existia muitos vírus para Linux, questão de segurança de contra invasões, contra servidores, estão nessa área o Linux ainda é muito forte e supera, supera bastante o Windows, na minha opinião. Outras pessoas podem ter opiniões contrárias. E também tem na questão de estabilidade, é normal um sistema, um computador com Linux funcionar durante muitos e muitos anos, mesmo se não for atualizado, vai continuar funcionando. É bem provável que funcione. Eu mesmo já vi em uma empresa um computador com uma versão antiga, se eu não me engano, é a Conectiva versão 7, só que é um servidor que ficou funcionando durante vários e vários anos, depois de que a própria Conectiva já tinha até falido, falido não, já tinha sido comprado pela Mandrake, formando Mandriva, já tinha sido descontinuado há muito tempo, mas o servidor continuava lá funcionando e sendo usado diariamente. Não é usado mais, já foi substituído, mas durou bastante tempo e não deu problema, até quando foi substituído para ser usado para ser usado um sistema mais atual, mas não por questão de problema no sistema, senão estaria funcionando até hoje, mesmo já tendo, não sei exatamente quanto tempo, mas muitos e muitos anos já que não existe mais a Conectiva, até a própria Mandriva também. Eu também já ouvi histórias de servidores Linux funcionando, deixado ligado direto durante mais de, sei lá, cinco anos, ligado direto sem reiniciar, tem caso até sem reiniciar o computador, coisa que você não vai ver, você não vai ver isso acontecendo no ambiente Windows. Não que seja necessário você ter um sistema funcionando durante cinco anos, isso, enfim. Uma vantagem comum do Windows é o fato de ter de grande parte dos programas comerciais serem feitos exclusivamente para o Windows, esses programas como os programas da Adobe, o Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash, temos também outros programas, CorelDRAW, tem vários, vários outros, AutoCAD, programas que não existem para o Linux. Embora em alguns casos possam existir programas que podem gerar resultados semelhantes, esses programas que são os principais, os mais usados no mercado não existem para o Linux. Alguns deles você pode até rodar com o Wine, aí sim você consegue executar, mas você não vai ter a mesma facilidade de se instalar e usar ele em um ambiente Windows, já que o programa foi feito para esse sistema. Mas mesmo assim é cada vez mais fácil você conseguir tornar esses programas compatíveis, seja através do Wine ou através de máquinas virtuais. Uma outra vantagem do Linux é em questão de compatibilidade com hardwares mais antigos. Então no Linux dependendo, depende muito da distribuição porque você tem uma grande variedade, uma ampla gama de distribuições Linux que você pode usar e para hardwares diferentes, para computadores antigos, vários tipos de hardwares antigos, coisa que no Windows você não conseguiria. As versões anteriores do Windows até podem ser usadas em sistemas antigos, mas você já perdeu o suporte da Microsoft há muito tempo. Então você vai instalar, mas não vai conseguir atualização, não vai conseguir softwares mais novas, coisa que no Linux você consegue. então compatibilidade entre softwares diferentes é uma vantagem do Linux. Muitas pessoas podem não gostar do que eu vou falar agora, principalmente pessoas que são fãs ou adoradores do Linux, que o Windows, em alguns casos, o Windows pode ser a melhor opção de sistema para você escolher em alguns casos e não tem nada de errado nisso. Se você é um fotógrafo que está acostumado a usar o Photoshop para editar suas imagens e usa esse software há 10 anos, não tem motivo para você migrar para o Linux. Você pode continuar no Windows fazendo seu trabalho normalmente. A mesma coisa o usuário do CorelDRAW, usuários avançados que trabalham nesse sistema, pessoal de gráfica que usa bastante esse software, por exemplo, ou pessoas que necessitam do AutoCAD para uso profissional. você simplesmente você não tem uma opção do mesmo nível do AutoCAD para Linux. Então, tem vantagem nessa área, mas em outras áreas, por exemplo, para programadores no Linux, você pode ter grande vantagem, a não ser é claro que você seja programador que você programe para os sistemas da Microsoft. Aí é óbvio que você vai ter vantagem usando o Windows. Ou que você programe para Mac ou para iPhone, nesse caso, você teria vantagens usando Mac. Mas caso você programe em linguagens como C, C++, ou para web, coisas como PHP, Java, você vai ter todas as possibilidades que existem no Windows e além disso, você vai ter a vantagem de ter um sistema que trava menos, que costuma funcionar mais rápido dependendo da distribuição e você vai poder trabalhar melhor nessa parte de programação. Algumas pessoas podem discordar disso, como no meu artigo tiveram vários comentários de pessoas defendendo que o Visual Studio seria a melhor opção de software para desenvolvimento. Eu já usei o Visual Studio, realmente ele tem muitos recursos ótimos, mas, além disso, no Linux tem várias ferramentas, como NetBeans ou Eclipse, que também são muito boas, embora essas ferramentas também sejam compatíveis com o Windows. No Windows, no caso de programação, na minha opinião, o Windows só vai ter vantagem caso você programe usando o Visual Studio e as linguagens que são usadas no Visual Studio. Em caso de outras linguagens, é provável que você vai ter vantagem no Linux. Outra área, a área de redes, a área de segurança de redes, segurança da informação ou redes em geral, no Linux você vai ter mais recursos, mais possibilidade de análise de redes, softwares, de teste de intrusão, análise de vulnerabilidades e várias coisas desse tipo, análise de redes, de maneira geral, você, embora você possa fazer isso no Windows também, você vai ter vantagens usando o Linux pra isso. Vai ter várias, várias vantagens nessa área. Então, caso essa seja a sua área de interesse, você vai ter vantagem usando o Linux. Quanto aos jogos e o Wine, ou o Play on Linux, não são todos que funcionam perfeitamente. Para programadores, o Linux é uma ótima opção, pois ele conta com a possibilidade de você adequar o sistema conforme as suas preferências com mais liberdade do que no Windows. Uma outra grande vantagem do Linux é toda essa questão da liberdade, do software livre, de você poder copiar livremente, poder alterar o código do sistema personal, a questão de você poder analisar o código e ver se não tem não tem backdoor, não tem nada que vai te monitorar, te vigiar, que vai mandar informações tuas para outros lugares que você não quer que tenham suas informações. Essa é uma grande vantagem do Linux. Então, é isso, pessoal. Para conhecer mais vantagens do Linux, eu recomendo que você leia o meu artigo sobre as cinco principais vantagens do Linux no desktop e no servidor. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe o seu comentário aqui embaixo no campo de comentários dizendo o que achou ou o que você acha que eu poderia ter incluído aqui nesse artigo e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui do lado o link para os meus dois artigos anteriores, vai ficar um aqui e outro aqui. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.